Música Piuí Piuí O trem maluco quando sai de Pernambuco Vai fazendo chique, chique até chegar no Ceará Rebola, pai rebola, mãe rebola, filha Eu também sou da família, também quero rebolar Piuí Piuí O trem maluco quando sai de Pernambuco Vai fazendo chique, chique até chegar no Ceará Rebola, pai rebola, mãe rebola, filha Eu também sou da família, também quero rebolar Piuí 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 Piuí